O nosso bicho já deixou de encaixar pra sempre Tô percebendo que na cama não tem sentimento Nenhum momento eu passei a me entregar bem mais que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora A minha parte eu fiz, você não quis saber, eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, sei que vai fazer falta, sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, sei que vai fazer falta, sei que vai fazer falta, seja que vai fazendoixa O nosso bicho já deixou de encaixar pra sempre Tô percebendo que na cama não tem sentimento Nenhum momento eu passei a me entregar bem mais que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora A minha parte eu fiz, você não quis saber, eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Ainda te amo, mas jogou tudo fora O nosso bicho já deixou de encaixar pra sempre Tô percebendo que na cama não tem sentimento Nenhum momento